Oi, oi pessoal, tudo show com vocês? Sim, com certeza, hoje é o segundo dia do encontrinho de youtubers meninos Com Felipe Calisto, Vida de Ami, Manoel Antello e Luana Novich Eu vou mostrar tudo pra vocês, se liga aí É isso aí, gente, super feliz com o da Senhora do Inmetro E eu tô mostrando a senhora pra brincar com ela E o Felipe também, já garantiu Ganhei a minha de golfinho, molei tudo Beijo, gente Tchau Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, vira, soco, bate, 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 soco, Cadê a dúvida? Gente, eu ganhei um prazer de dar um banal. Ui, irmão! Estão me vendo. Para vocês, é o seguinte. Aí a gente está aqui esperando. Daí eu falei assim, é, eu vou fazer efeito do Snapchat. Eu vou usar pessoal, porque eu vi que tem efeito do Snapchat do Malouinha no passado, eu fiz também. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Manu, Manu. Não. Como? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto